Então, eu vou ser sincera, eu ando com uma preguiça para gravar este vídeo que nem os passa pela cabeça mas finalmente chegou o dia em que eu vou deitar esta saca de produtos ao lixo Hello, hello maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Então, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de produtos terminados e eu estou aqui no chão, à beira deste... Um minuto Eu estava a dizer que estava aqui à beira das minhas plantinhas, sentada no chão para gravar este vídeo à frente da janela que tem boa luz e vamos gravar o vídeo de produtos terminados a ver se eu deito este saco ao lixo, porque já aqui anda há mais de um mês Eu tenho este saco cheio de produtos terminados e eu agora vou vir à câmera e vou-vos mostrar e vou-vos dar a minha opinião sobre estes produtos, por isso, bora lá Podiam-me ter dito que eu tinha baton nos dentes Eu tenho aqui os produtos, eu vou tirando, vou colocando aqui e vou-vos dando a minha opinião sobre cada um E o primeiro produto é este tónico da Pivita Que vocês sabem que eu adoro, eu já estou farta de falar sobre esta marca aqui no meu canal do Youtube e no meu Instagram também Este acabou, eu já comprei outro para repor e é na minha opinião dos melhores tónicos Com melhor qualidade, com melhor relação, qualidade, preço que existem E em Castordire vocês podem encontrar na farmácia moderna e também podem encontrar online Mas pronto, amo, amo, amo e voltarei a comprar e voltei a comprar Next Temos um perfume terminado Este perfume é da Yves Rocher, é o Quelques Notes d'Amour E eu adoro este perfume, este e outro Também terminei este perfume da Yves Rocher Eu adoro estes dois perfumes São estes dois O de Coco Da Yves Rocher também E um que é vermelho E tem uma rosa em cima Pronto, são os meus perfumes favoritos da Yves Rocher E eu amo E pronto, acabaram Lamento Mais Protetor solar de verão, gosto É daqueles protetores que parece óleo E tem proteção E é de que eu mais uso e acabou no verão E voltarei a comprar para o ano Tenho aqui outro protetor solar Este é da Cien, é o 30 Todos os anos compro este Que é para colocar no início Quando começo a apanhar sol Que é para não apanhar nenhum escaldão E ele é super bom E é baratinho, por isso Melhor Mais Creme da Bioderma Que vocês já estão cansadas De me ouvir falar Que é incrível É o melhor creme que existe E pronto, é só isso Eu já perdi a conta aos potes Que eu já gastei disto Mas pronto Next Temos Toalhitas desmaquilhantes Estas são as minhas toalhitas favoritas da Primark E são biodegradáveis Very well Já comprei mais, aliás Elas acabam e eu compro E eu já comprei mais Tenho aqui mais o quê? Este terminado não é meu Este terminado é da minha mãe Mas para vocês verem como isto é bom A minha mãe para comprar uma segunda vez um produto É porque amou mesmo E ela pediu-me para eu comprar outro igual a este E como ela me deu a vazia Eu decidi Colocar neste vídeo Nos produtos terminados Porque ela amou Pedi-me para eu comprar outro Por isso está super aprovado E se vocês quiserem um serum de olhos e lábios Para vocês mamãs É este Mais Temos este Charge Drops Charge Smart Drops Da Kiko Que eu amei Eu acho que já falei delas para vocês Não me lembro bem Mas terminou Isto é super pequenino Custa cerca de 8€ Custa menos de 8€ Mas é mais ou menos E eu adorei E já comprei as outras Para testar E gosto igualmente Eu acho que Eu uso isto como serum E adoro Faz super bem o seu trabalho E what else E tem uma excelente fórmula também Mais Um desodorizante Vocês já me viram falar deste desodorizante também por aqui Que é Dos desodorizantes que eu mais uso e compro Nivea Mais Revlon Unique One Eu tenho sempre Unique One Aqui em casa Ou este de coco Ou o vermelho E este terminou E eu já tenho mais dois Para repor o estoque Por isso Very nice Ora bem Temos um protetor do rosto Eu gostei mas não amei Para ser sincera Gostei bastante Porque ele é bastante fluido E não deixa A pele oleosa Desculpem Eu estou a contar-se E a garganta está a macecar De estar a falar E eu gostei mas não amei Já É isso Se voltaria a comprar não Mais Temos Um serum da Pivita Este fui eu que terminei Eles Esta gama agora foi reformulada Eles agora mudaram as fórmulas Acho eu E É isso E eu amei Voltaria a comprar De certeza Espera aí que eu tenho que beber água Vamos lá ver se é desta que me passa a tosse Tenho aqui uma amostra Da Laneige Desta Lip Sleeping Mask Super famosa E eu terminei isto Isto Esta amostra Este bocadinho Que é deste lado que se abre Durou-me para muito tempo E ela é incrível Eu quero comprar a grande Porque ela é realmente maravilhosa E deram-me esta amostra na cifra Mais Temos outro desodorizante Igual por sinal Ou seja Estão aqui dois É prova de que eu gosto deste desodorizante Mais Temos aqui Um rimel da Kiko Que é Da coleção do ano passado Ocean Feel É da coleção do verão do ano passado E este ano No verão Eles voltaram a lançar O mesmo rimel Noutra coleção limitada de verão E é incrível É o meu rimel favorito da Kiko Por isso Eu aconselho super Agora não sei se vocês conseguem encontrar Mas É incrível Temos aqui Um bronzer da Kiko também Só que este já é bem velhinho E eu terminei com ele Vou-vos mostrar E pronto Agora as embalagens Até são diferentes Para ver o quão antigo ele é Mas eu amo 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 Os bronzers da Kiko Temos uma amostra de perfume Este é o 212 Conseguem ver? Não 212 VIP Temos um óleo Essencial de lavanda Que eu gosto de usar No meu difusor Adoro óleos essenciais Adoro colocar Óleos essenciais No meu difusor Para servir de aromoterapia E aqui temos Muita coisinha Da Isto não é Mas isto aqui são só coisas da Apivita Ora bem Aqui temos Uma amostra De um creme de olhos Da Belif Que me deram também na Sephora E é incrível É pena Este creme de olhos Ser tão caro Mas ele é super 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 incrível Eu tenho que Deixar de ser mão de vaca E comprar o grande Porque ele é caro Mas também é bom E depois aqui temos Produtinhos Amostras Ainda temos aqui um eyeliner Da Yves Rocher Eu vou dar este eyeliner Da Yves Rocher Ele é super bom Super em conta Vocês encontram facilmente Nos catálogos Da Yves Rocher E é dos meus favoritos Sem dúvida alguma Agora sim Isto aqui é Apivita Então temos aqui Uma máscara de pepino Que é das minhas favoritas Máscara de rosto Temos O Aqua Belice O gel de olhos Que eu comprei o grande Gostei tanto Desde que comprei o grande Temos duas máscaras De cabelo Temos A hidratante Com ácido hialurónico E temos A Tonificante Eu amei as duas Gostei mais da azul Do que da vermelha Mas No geral Gostei das duas Temos Uma máscara da Pantene Eu adoro estas ampolas Assim São Super úteis Um minuto E o vosso cabelo Fica super macio E temos aqui Outra máscara Da Apivita Facial Eu não gostei Tanto desta Como gosto Da de pepino Por isso A de pepino É a minha favorita E temos E temos Uma máscara De olhos Também Da Apivita Que é de Ginkgo Biloba Não faço ideia Que seja Mas Eu nunca tinha Experimentado Uma máscara De olhos Em creme E é super 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 boa Ela faz super bem O seu trabalho E eu amei E pronto Estes foram os Produtos Terminados Eu posso Finalmente Deitar isto Tudo fora Que me estava Aqui em casa A ocupar espaço E é isso Então maltinha Este foi o vídeo E já vos mostrei Todos os meus Produtos Terminados Desculpem a minha voz Porque eu ando Com muita comissão Na garganta E com tosse Eu acho que não é Covid Calma Não é Covid Seca-me a garganta Quando eu falo muito E eu tenho tosse É esse o problema E Por isso é que eu parei Tantas vezes o vídeo Perdoem-me Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixem-me nos comentários Que produto é que vocês Mais usam E mais acabam E é isso Não se esqueçam Deixar o like Subscrever o canal E ativar o sininho De notificações E passem também Pelo meu Instagram O meu Arroba é Rafaela.rocha.moa E deixem muito amor Mil beijinhos E até ao próximo vídeo